E aí, parceirinho? Tchau-se, parceirinho! Minhas! Hoje é o Campo Minadinho! Vamos começarzinho! Como que brinca de sinho? Ai, que vontade de tacar meu celular na parede! Muito simples, a gente tem que fazer muitos golos! Cada gol vale 10 pontos, mas pra chutar temos que acertar o cone primeiro! E ver o que tem embaixo do cone que vai dar alguma mina pra gente! Campo Minado, vamos! Todo mundo tá perguntando, o Patrick não era goleiro? Eu sei que ele é goleiro! Mas ele também tá agora como jogador! Vai, jogador! Com curva! A cara do filho da Deise! Agora sou eu! Vai! Ó, vou acertar no verde! Escolha um participante pra chutar na sua vez! Vitor Low! Vitor Low! Tá, mas aí ele vai ganhar ponto! Ei, você quer ganhar? Eu quero o Vitor! Você nos concentrou! Ah, mas tudo bem, tudo bem! Não era nem minha vez mesmo de chutar! Ah não, mano! Ô, Vitor, se tiver algo pra pôr outro participante, eis-me aqui! Fechou! Aqui é sem frescura! Era... Era aquele que eu queria mesmo! Faça dois gols seguidos e dobre seus pontos! Boa, Rodrigo! Pega essa agora! Vitor Low errou! Vamo, rapaziada! Quarenta pontinhos pra nós e esquece! Eu tô com zero! Que pena! Vou acertar! Ah, que pena! Nossa! O certo é só chutar! Não pode mirar o cone, não! Passou por cima! Nossa! Que isso? Que isso? É o vídeo mais difícil? Boa! Ô, gente! Não é possível que vocês não conseguem acertar um simples de um cone! É só mirar e acertar, ó! Boa bola! Nada! Não tem nada no meu cone! Eles me roubam demais, mano! Impressionante! Deve ser karma! Deve ser karma, no inverso! Deve ser karma! Olha eu acertei do cone! Lacha! Pé de pedra! Ai, que vontade de tacar no celular! Caraca! Não vai ter vídeo! Vão me roubar assim! Ah não, velho! Ah não, velho! Se liga nessa! Perdeu a vez! Ah, velho! Você perdeu metade do chão! Você perdeu metade do chão! Os seus pontos! Quer dizer, eu tô zerado ainda, né? Pô, mas nem chutar eu posso mais! A produção falou que eu posso chutar! Então, eu posso chutar! Vou chutar e vou garantir 5 pontos! Uh! 5 pontos! O quê? O quê? Ah, velho! Vai, 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 vai! Ficou com menos meio! Tamo junto, Paty! Até vi que eu não acertei o cone! Tá com zero, otário! Ai, meu Deus do céu! Vou perder ponto agora, hein! Vou perder ponto agora, hein! Tomou o pé de pato, velho! Olha! Boa! Ah, finalmente! Nossa! Vamos de novo! Agora foi! Agora foi! Vamos lá! Olha onde a bola parou! Mais perfeito que isso, só isso aqui, ó! Caraca! Chutei forte, né? Mano, já sentei bem! Nenhum matia nada! Acertei, ó! Nossa! Nossa! Nossa, Vitor! Noiii! Bola, Caio! Ganhei confiança! Que o passe é apenas um chute mais fraco! Escolha alguém pra ficar uma rodada sem chutar! Vitor! Só que eu tô com 10, ele tá com 40! Essa é a primeira vez! A Bhaskara ajuda em tudo! Patrick ganhou! Caraca! Eu ganhei? Parabéns! E aí, mano! Você tem direito a três chutes com a prova! Vai, Tomate Cruz! Sei que você passa europeu, agora eu entendi! Tô até com medo! Você tem direito a dois chutes! O Bito tá com 40, tem que fazer esses dois pra ir a 30! Vida! Seriedade! Música Não! Não! Quantas as crianças se divertem, eu me preparo para fazer um belo chute ao pône! Pô, vai pra ali do discurso! Nada! Sobrou uma! Tem que ser eu! Pra conseguir ganhar! Presta! Calou! Calou que dá uma batida! Ah, mano! Eu já ganhei! Ou não, né? Pode dar! Seu gol vale dois! Eu já ganhei, agora eu vou ganhar bonito! Caraca! O Victor ganhou esse desafio! Já era esperado! Eu sou vencedor de novo! Eu já sabia! Eu tô feliz demais! Deixa o meu like, papai! Deixa o meu like, por favor! Tá bom? Tamo junto aí, ó! Valeu todo mundo que acompanhou! E quem já sabia que eu ia ganhar, ó! Vai dar uma giradinha! E aí E aí E aí E aí E aí